Oi, Leoninos! Vamos lá pra tiragem de vocês, tá? É pra quem tem só o Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Leão. Fiquem aí que eu já vou começar a tiragem, introduz ela super rapidinho, tá? Já vou começar a tiragem já. Meu nome é Rafaela, tá? Pra quem é novo por aqui. Eu vou deixar passando no vídeo um texto explicando como funciona a tiragem do canal. Veja, por favor, gente, é extremamente importante, principalmente se você for novo por aqui, tá? Dá uma olhadinha, por favor. Aqui é baralhando o tarot na frente de vocês, mas eu vou começar com o espírito dos animais. Depois que eu vou pro tarot, tudo que eu uso aqui eu deixo na descrição do vídeo, tá, gente? A carta do camelo. Ai, estão voando, caramba. Camelo. Vamos lá. Carta do peixe. Eita. Bem, vamos aceitar. Vai, a carta da borboleta invertida, a carta da gazela invertida. Aqui tem a carta do racon, fora de comunicação, tá? O que é mais? Eu já tô pegando energia já. Tá, tô sentindo uma pessoa corajosa aqui. Vamos ver se vai reconfirmar isso. A carta da... Do polvo. Polvo pode simbolizar também uma pessoa meio escorregadia. Sabe a pessoa sabonete? Com a carta da chita, com a carta do ovocólico. São essas energias que estão aí, não tem como não. É exatamente isso que eu tô falando aqui. Porque eu tava falando uma pessoa corajosa. Engraçado que hoje mesmo eu tava olhando os comentários dos vídeos, teve um menino falando assim, veio perguntar, veio me questionar, por que você tá chegando nessas conclusões aí sobre espiritualidade? Quem é você pra falar que a espiritualidade testa a gente, que eu não sei o que, não sei o que? É, as cartas? Vocês me pararam pra prestar atenção que eu tiro as cartas na frente de vocês? Eu não entro nas conclusões porque são voltas da minha cabeça, não. Porque eu comprovo nas cartas, gente. Muita conclusão que eu cheguei aqui, que eu mostro pra vocês, não é porque eu inventei, tirei na minha cabeça, eu vi pelas minhas tiragens. O tarô é a espiritualidade atuando no plano físico. As cartas pulam sozinhas, então eu não tiro nenhuma conclusão da minha cabeça, eu tiro pelas cartas. Por que que eu tô falando isso aqui? Porque aqui claramente tem uma energia aqui de seleção. Seleção. Tá, exatamente porque esse menino perguntou isso agora, eu até deletei o comentário dele. Quando as pessoas ficam muito duvidando das cartas, das minhas cartas quando caem na mesa, eu deleto o comentário. Porque é um questionamento que faz me menosprezar o deleto. Eu não leio nem a segunda linha, eu já saio deletando, não quero nem saber. Fica de aviso aí. Eu aceito crítica, mas tudo tem limite. Ah, que clara, olha só. Como a espiritualidade conversa comigo. Essa carta aqui fala de medo, de uma pessoa medrosa. Essa carta fala de uma pessoa que fica voando, sabe, e não dá lua. Pra mim, Rafael. Uma pessoa, sabe, uma pessoa dispersa, uma pessoa que não... Sabe, uma borboleta é assim, ela é livre. Só que vem invertido. Então, é uma pessoa aqui que venceu o medo. Que passou por cima do medo. Que não ficou parado, que foi corajoso. Essa carta fala de movimentação. E quando eu tirei essas duas cartas, tava o roxinó no fundo. O roxinó é uma carta fala de comunicação. Só que aí do lado vem a carta do quê? Do povo. Que pode simbolizar pra mim uma pessoa escorregadia. Sabe, ah, uma pessoa sabonete. Sabe, uma pessoa que não é sim nem não. Sabe, fica lá em cima do muro. Etc, etc. Por que que eu tô falando isso? Claramente, eles estão falando aqui, até pela carta do ovo cósmico. Aquela energia que eu tenho falado nas tiragens, principalmente no ano passado. Que o universo testou um monte de gente ao mesmo tempo. Fez um teste aqui. E algumas pessoas passaram no teste e outras não. Gente, a carta do ovo cósmico, eu sempre falo pra vocês que tem energia da carta do mundo. Essa aqui é a última carta desse baralho. O que que o mundo fala? Lições importantes que devem ser aprendidas. Mas também fala de finalização de ciclos. Então, o universo colocou nas mãos de X pessoas um teste. Muito parecido com... Cada pessoa recebeu esse teste. Cada pessoa... São parecidos os testes. Só que algumas pessoas passaram, outras não. As que foram corajosas e deram a cara a tapa. E movimentaram uma situação. Passaram no teste. E as pessoas que ficaram sabonete. Ai, não é nem comigo. Ai, sabe, ó. Vão fingindo de morto em cima de muro. Não passaram no teste. Eu tô careca de falar aqui. Que omissão também é uma escolha. Então, não são vozes da minha cabeça. Eles que estão falando aqui. Então, pergunte pra eles. Quem já fez tiragem particular comigo, sabe que eu sou porreta na tiragem particular. Então, não duvide de mim, não. Aqui eu comprova com carta. Chica. Não foi um nome do baralho. O que que a Chica fala? De movimento. Duas catafas de movimento. Quem movimentou uma situação aí que foi... Falou a verdade. A Rochinol é uma catafala disso. Falou a verdade. Botou a boca no mundo. Sabe? Mas pessoas que tiveram uma atitude de sair da zona de conforto. Eu não sei o que que é. Por exemplo, no teu trabalho. Tem uma situação que você vê que é extremamente injusto e ninguém tem coragem de fazer nada. Você foi lá, botou a boca no mundo, defendeu alguém. Todo mundo, ah, não é nem comigo. Essa carta fala assim, ó. Ah, não é nem comigo. Não, a Rafaela defendeu aquela pessoa. Nossa, nem sei quem é a Rafaela. Teve gente que se afastou de você. Tô focando que vocês fizeram a escolha certa. Se afastou de você porque tem medo de se comprometer. Eu já falei várias vezes isso aqui em vários signos. Por isso que eu falo pra vocês que tem várias... Tem sempre uma energia que trabalha no coletivo. Por isso que as tiragens dos signos ficam parecidas às vezes. Porque às vezes os testes que vocês recebem são feitos ao mesmo tempo para X pessoas. Então, aqui tá muito forte. Eu vou focar em que vocês passaram no teste. Quem não ficou na zona de conforto, quem ficou fazendo mais do mesmo, não. Passou no teste que a espiritualidade deu. Porque a espiritualidade queria que você tomasse partido de alguma coisa. Porque mais do mesmo, todo mundo faz. Mais do mesmo, todo mundo faz. Essa carta que fala... Essa carta tá no livrinho que vem nesse baralho. Essa carta fala de uma pessoa que é muito legal. Que todo mundo quer ter perto. É uma pessoa agradável. Isso quer dizer o quê? Eu quero agradar todo mundo. Então, eu não vou nem... Vou ficar em cima do muro porque eu não quero me indispor com ninguém. Mas também eu não vou defender pessoas que estão sendo injustiçadas. Eu também não vou ver uma coisa errada e ficar quieto. Não. Eu vou tomar partido. Então, aqui tem dois opostos aqui. Aqui pode ser qualquer situação. Pode ser o seu trabalho. Pode ser a coisa da tua família. Você viu injustiça e você foi a única pessoa que deu a cara a tapa. E ninguém teve coragem de fazer isso. Aí, poxa... Um monte de gente foi contra você. Tem gente que se te abandonou porque ficou com medo de se comprometer. Porque se andar com você ia ficar comprometida, ia ficar falado. Por mais que você estivesse defendendo uma verdade. É, não teste. Essa carta fala de escolhas. Eu não invento as coisas, gente. É até injustiça chegar aqui nos meus comentários e ficar falando uma coisa dessa. Até que ela tá falando de escolha. Tá no livro. Cada um teve o direito de escolha. Ah, isso quer dizer que se omitir vai ter um castigo? Não, gente. Porque se omitir, simplesmente não vai acontecer nada. Se for uma questão de trabalho aqui... Aí pode ser qualquer questão de trabalho. Vamos dizer que seja um concorrente. Se for uma questão de trabalho, simplesmente essas pessoas que não fizeram nada vão receber o que sempre receberam. É a mesma coisa. Sabe? Não vai colher nada. Vai colher o mais do mesmo. Essa carta fala de uma pessoa que quer ficar agradando todo mundo. Você que botou a boca no mundo em alguma situação aí, aí pra cada um de vocês vai ser diferente. Vocês vão receber algo em troca. Você estava sendo testado no universo assim, ó. Parabéns, você passou no teste. Era isso que a gente queria que todo mundo fizesse, mas só você fez. Claramente, essa tiragem é pra focar a gente, pra quem tomou atitude certa. Fala dessa dupla aqui pra mim, por favor. Peixe fala de sair da zona de conforto. Literalmente isso. Então, o universo tá te dando assim, parabéns, Leão. Você é exatamente a atitude que a gente queria que todo mundo fizesse. Você foi a única pessoa que fez. Sapo fala de cura. Sapo fala de limpeza. Ah, gente, aqui não tem como não. Essa carta fala de se expressar sem medo. Se expressar sem vergonha. Se expressar, se importar, se expressar a verdade, sem se importar se bater um monte de gente criticando. Mas eu tenho que falar a verdade. Essa carta fala de... Gente, essa carta fala de expressar. Essa carta fala de comunicação aqui. Tá? Vou até deixar aqui. Parabéns aí. Vamos tentar vir aqui com o oráculo. Aqui você vai ter uma... Uma colheita boa. O universo tá olhando tudo que o todo mundo tá fazendo. Por isso que a gente fica falando aí, que as pessoas ficam se omitindo. Ai, vou me omitir. O espírito da Dade não vai ligar se eu me omitir. Ai, é mesmo? Você tá vendo coisa errada acontecer, eu vou me omitir porque ele tá com medo. Claro que não é fácil falar a verdade, mas... Vamos lá. Tirar esse oráculo, depois eu vou pro tarô, tá? Você vai ganhar um... Ah, que dá até colheita positiva. Olha, é... Como é que fala? Encare sua sombra, Lilith. Encare sua sombra. Isso quer dizer o quê? Porque você foi com medo mesmo. Deu medo você falar a verdade, mas você foi com medo mesmo. Já fiz tiragem assim pra virgem, pra libra, pra gênios. Já fiz tiragem assim pra câncer, peixes. Compartilhe seus dons. Então, tem alguma coisa aqui que você falou? Você pode ser um professor, uma professora, um psicólogo. Pode ser uma coisa de comunicação, tá? Pode ser uma pessoa que trabalha na internet, no YouTube. Pode ser um advogado. Advogada. Você compartilhou o seu conhecimento. O seu ponto de vista. Você fez questão de botar a boca no mundo. Você vai precisar essa carta aqui. Alegria. Sereia da Lemúria. Alegria. Você é um curador. Ah, Leão. O que vocês fizeram aí? Me falem nos comentários. Quero saber. Tá vendo? É uma coisa de comunicação. Você saiu da zona de conforto. Você botou a boca no mundo. Alguma situação aí. Que muita gente se omitiu. Muita gente ficou contra você. Muita gente se omitiu. Teve gente que ficou contra mesmo, declaradamente. Tá? Essas pessoas fizeram a escolha errada. Algumas pessoas ficaram aqui, ó. Em cima do muro. Essas pessoas que... O povo são pessoas que ficam lá em cima do muro. Crente que eu tava fazendo a escolha certa. Tava sendo testado da mesma forma. Só que fez a escolha errada. Tá bom? Então aqui as cartas que estão me dizendo isso, tá? A pessoa aí que vem aqui me criticar. Falando que eu fico... Da onde que eu tiro essas informações? Ai, meu Deus do céu. O diabo. O que que o diabo fala? Medo. Obsessão. Apego. Escuridão. Ideias obsessivas. Então, tem alguma coisa que você falou... Que tirou... Pelo menos você tentou tirar essas pessoas... Algumas pessoas ou uma pessoa da energia do medo. Da obsessão. De repente você apresentou um psicólogo. Muitos de vocês são psicólogos. Mas tem alguma coisa que vocês fizeram aí de diferente. Tá? Eu tô sentindo uma coisa de alerta. Você alertou pessoas. E esse alerta... Muita gente teve medo de fazer... De alertar. Infelizmente, algumas pessoas sabiam que você estava certo. Sabiam que você estava fazendo a coisa certa. Mas ficaram com medo de se juntar a você pra... Não, pra... Essa tiragem aqui também é pra quem ficou em cima do muro, tá? Alguma pessoa aí no teu trabalho, na tua carreira... Falou a verdade... Tomou partido de alguma coisa e você não fez nada. O Eremita fala de sabedoria... O Eremita também fala de uma pessoa sozinha. Deixa eu ver com o tarot. O Papa com a Torre. O Papa é a carta do conselheiro. Não sei se você aconselha pessoas. A Torre fala de uma intervenção divina. Isso quer dizer o quê? Essa situação toda aqui... Pra todos os envolvidos era uma intervenção divina. Era um teste do universo. Às vezes, a Torre só fala de uma... De uma grande intervenção divina. Simplesmente fala disso, tá? Quem que tá querendo aprender o tarot aí? A Imperatriz. A energia da Imperatriz. A Imperatriz com a Papisa. É uma pessoa muito conectada com a espiritualidade. Tem a Estrela aqui. Estou falando... Vamos focar que você é o peixe. Peixe é a pessoa que tomou partido. Que falou a verdade. Estou falando, peixe. Que se você for o peixe aqui, você vai ter uma colheita muito boa. Você vai ter um grande reconhecimento. Que a Estrela também fala de uma pessoa pública. Uma pessoa em destaque. Porque provavelmente a verdade que você falou... A verdade vai aparecer. Ah, não foi fácil não. Não é fácil, gente. O que eu faço aqui, por exemplo? Botar a boca no mundo. Tem um monte de gente me xingando nos comentários. Mas não é fácil não. Eu perco o seguidor. Eu não ganho tanto seguidor. Muita gente vem me xingar. Mas vem me criticar. Que eu tô uma chata insuportável. Mas eu tenho que falar o que eu tô vendo. Que muita gente, às vezes, não tem coragem de falar não. E deveria. Não é fácil não. Porque perco o dinheiro. Perco o dinheiro. Pode ter certeza. Eremita. Mas eu tenho que falar, né? Eremita faz sabedoria de vida. Antes que me pergunto. Gente, eu não tenho nenhum forte no mapa, tá? Caramba. Eremita. Oito de pausa é a carta do mentor pra mim. Você é uma pessoa que tem muita conexão com a espiritualidade. Você sendo peixe. E você interpretou perfeitamente o que os seus mentores passaram pra você. Tá? Como eu sempre falo. Muita gente não interpreta a intuição de uma forma correta, não. A força fala de autocontrole. Vão deixando nos comentários aqui que vocês fizeram. Ó. Dois de pausa. Três de pausa é a hora de agir. Quer dizer, muita gente até tentou ir atrás de você. Não, a Rafaela tá falando uma coisa que eu defendo também. Ah, mas ficou naquilo. Só ficou olhando. Não fez nada. Tô dando e falando de mim pra vocês... Peixe, né? Não, peixe. Renda. Ó. Pagem de espada é a carta da internet. Aqui alguns de vocês falaram uma coisa da internet. É o ar de espada, que é o da verdade. Sabe? É uma coisa que eu falo aqui na internet. Como é que você trabalha com psicologia? Ou advocacia? Às vezes, simplesmente você é um conselheiro aqui. Ó. De novo, página de espada. Carta da internet. Rainha de copas é a rainha. De novo, rainha de copas é uma rainha extremamente sensível. Extremamente sensível. Algum de vocês trabalham com mães? Essa rainha de copas nesse baralho aqui, tem um barrigão, tá vendo? Tá grávida. Algum de vocês trabalham com mães? Uma coisa meio feminina aqui. A lua com cinco de paus. Aí, gente, tem a concorrência. Carta de paus é de concorrência. Muito concorrente seu tomou o lado errado. A lua fala de ilusão. Então, o que isso quer dizer? O que? Uma confirmação. Cinco de paus é de concorrência e competição. Tem um monte de gente aqui. É uma confirmação. Pelas cartas, meu amor. Que esse teste foi dado pra várias pessoas ao mesmo tempo. Tá bom? Tá bom? E a lua fala de ilusão. O que mais? Cinco de paus também fala de briga. Você defender a verdade te deu... Muita gente foi contra você. Te acusou. Às vezes teve gente até que mentiu pra te acusar, sabe? Ah, eu não sei. Pra cada um de vocês vai ser diferente. Inverteu. Ás de espada invertido. Fala de mentira e fake news. Muita gente foi pro lado da fake news, gente. Da desonra. Você é de espada. Você não. Por que que saiu de espada invertida? Ás de espada invertida pode falar de fake news, de mentira. Ou também pode falar de desonra. Desonra. Porque eu acho que a espada também fala de honra, né? Nove de copas. Nove de copas é a mesma carta que fala de você comemorar sozinho. Alguma coisa. Tem uma menina sozinha aqui. Cheia de pose. Aqui, ó. Ganhei um monte de copas. Tô feliz da vida. Isso quer dizer o quê, gente? Que muita gente abandonou. Um louco. Ah, um louco. Início de uma nova jornada. Aqui pode ser você mesmo. Você tava defendendo alguma... Mentira. O que que saiu de espada tá invertido, gente? De novo. Nove de copas é a de realizações. Cavaleiro de paus. Cavaleiro de paus você arrisca. Joga pro C. Joga pro nove. Sete é de paus. Você enfrentou um monte de gente, ó. Olha o que você fez aqui. Você enfrentou um monte de gente. Sete de paus fala de você se defender. É valeiro de paus você se arriscou mesmo. Você se jogou nessa situação. A lua saiu voando aqui. A lua também fala da necessidade de sair da zona de conforto, tá? Amante, faz escolhas. Papa com a torre. Quatro de ouro com o rei de paus. Quatro de ouro é uma pessoa estática. Eu não vou nem sair da zona de conforto porque eu tenho medo de perder dinheiro. Eu tenho medo de ir contra mim. Tá vendo esse menino sentado na casa? Em cima dessa caixinha aqui? Quatro de ouro fala de economia. Também fala de medo de sair da zona de conforto também. O rei de paus é o rei da ação. É, gente. Sete de paus. Eu vou defender o meu espaço aqui. Então eu vou ficar quieta no meu canto. O que mais? Olha, algum de vocês são pessoas que me tiram, tá? Estou falando que você fez a escolha errada. Rainha de ouro é a rainha empreendedora. Muito forte é uma questão de trabalho. A rainha de ouro é uma rainha muito madura, que cuida dos outros, muito pé no chão, trabalha com fatos reais, não fica viajando. Algumas pessoas foram pro lado da mentira, tá? Essa carta fala de mentira também. Você não. A rainha de ouro é a rainha não fica viajando na maionese, sabe? Ela atrapalha com fatos reais. Alguns de vocês trabalham com internet. Tá? Essa carta fala muito de internet pra mim. Eu era de espiritualidade e sabe que eu considero essa carta muito cara de internet. Vocês falaram na internet, botaram a boca no mundo na internet. Ou então uma pessoa que você conhece botou a boca no mundo na internet e você se omitiu. Ou foi pro lado errado. Aqueles que fizeram mais se omitiram. O que mais aqui? Você concordava com essa pessoa, mas não quis dar o braço a você não. O sol fala de sucesso, né? Eu falei pra vocês que vocês vão ter algo em troca. Vai ter uma colheita. Sabe o que eles estão falando aqui? Que você não fez isso porque você estava esperando algo em troca. Como eu sempre falo, a espiritualidade entra no nosso subconsciente. Eles percebem as coisas. Você fez porque você se importava com a verdade. Tá? Se importava. Você acaba de sucesso, de alegria, de iluminação. Você queria trazer iluminação pras pessoas. Dois de espadas e os amantes. O que mais aqui? Ó, dois de espada com os amantes. Gente, aqui não tem como inventar isso não. O que que a dois de espada fala? De negação. Tanto que ela tá com uma venda nos olhos. Não tô nem vendo o que tá acontecendo. Olha só a carinha dela. Tô nem vendo. E amantes falam de escolhas. Quer dizer, uma pessoa que... Teve uma pessoa que ficaram em cima do muro. Não foi nem pro lado, nem pro outro. Eu não tenho nenhuma escolha a fazer. Eu tô ficando no mesmo lugar. Aqui tá confirmando que muita gente omitiu. Aqui é uma grande decepção com a espiritualidade pras pessoas que omitiram. Infelizmente, algumas das pessoas estão vendo esse vídeo. Na verdade, felizmente. Tem que aprender essa lição. Tá, Léo? Aqui não é caso perdido, não. Tem que aprender a lição. Ah, você vai ganhar esse presente, né? O da espiritualidade, né? O Cavaleiro de Copas é o Cavaleiro do Amor. O Diabo. Por que esse Cavaleiro de Copas tá aqui? Já tá de medo, né? Aquele negócio, vai com medo mesmo. Eu tô com medo, mas fui com medo mesmo. Oito de Copas com nove de espada. Isso quer dizer o quê? São duas coisas. Pra quem não se omitiu. Estão falando que você ficou com muito medo. Mas foi assim mesmo. E você saber que se você não lutasse pra falar a verdade, você iria se arrepender depois. Você vai ficar com consciência pesada. Isso quer dizer o quê? Que é uma coisa de você mesmo. Entendeu? Quem se omitiu? Eu vou sair, eu vou me omitir. Eu vou abandonar o Diabo e a opção indo embora. Eu vou abandonar, mas eu vou ficar com aquela coisa na cabeça. Eu deveria ter feito alguma coisa. Que coisa é essa que eu tava falando? Gente, pra cada um de vocês vai ser diferente. A tiragem é coletiva. Se vocês não estão se identificando, não é pra você. Seja de paus falar de sucesso. Pra finalizar o Tarot com a Imperatriz. Vai ter muito sucesso. Três de espada. Não foi fácil. Não foi fácil. A justiça. Eu sabia que ia aparecer a justiça. A gente se fala de colheita, de karma. De justiça divina sendo feita aqui. Vai ser feita. A nove de ouro, quatro de ouro. Você vai ter um ganho, vai ter um novo início. Pra você, vai ter reconhecimento. Seja de paus falar de reconhecimento. Pelo seu sacrifício. Porque não foi fácil. Três de espada fala de um coração partido. Sete de ouro com três de copo. Isso quer dizer que você vai ter reconhecimento das pessoas, inclusive. Muitas das pessoas que você defendeu. Algumas de vocês defenderam pessoas. Isso que vocês fizeram aqui é a base da verdade. Só que defender pessoas e você teve que enfrentar outras. Isso que eu tô sentindo aqui. Sete de ouro, quatro de colheita. Essas pessoas vão te defender depois. Vão ficar agradecidas. Imperador com uma Imperatriz. Cara. Torre. Aqui tá igual atirar de aquário. Se tem aquário forte no mapa. Uma das coisas que você vai receber é o leão. Uma grande conexão de almas aqui. Como merecimento. Por isso que eu falo. Sempre vejo a tiragem até o final. Pode ser uma amizade. Mas pode ser. Muitas vezes é um romance. E quando você é Imperador com a Imperatriz. É uma conexão muito boa. Muito legal. Com duas pessoas que vão se amar muito. Que se parecem muito. Muito provavelmente. Aqui provavelmente. Eu não posso afirmar. Eles vão ficar até o resto da vida juntos. Aqui é um amor verdadeiro. Porque são duas pessoas maduras aqui. Imperador e Imperatriz. São duas pessoas maduras. Estão acima dos reinhos. Vou até deixar aqui. Você vai ter reconhecimento. Você vai ter ganho financeiro. E você vai ter uma conexão de almas aí. Ai que lindo. Adorando atirar. Já a torre aqui. É a interferência divina. Essa torre vem simbolizar que é tipo assim. Bom. Caiu a torre. Acabou o teste pra todo mundo. Cada um vai receber o que merece. E essa colheita aqui vai ser uma colheita rápida. Não vai ser uma colheita que vai demorar anos. Não. Você vai receber rápido. Caiu juntinho. Rei de espada com a rainha de espada. É a rainha de espada. Gente. Eu acabei de falar. Eu acabei de falar. Leão. Você vai ganhar uma conexão aqui. É uma pessoa que tem os mesmos valores que você. Tem dois casais aqui. O rei de espada. É a rainha de espada. São pessoas racionais. São pessoas inteligentíssimas. Gente. Gente. Que legal. O que eu tô falando, gente? Eu comprovo com as cartas. Eu não invento as coisas, sabe? Assim. Olha só isso aqui. Só sozinho. É difícil é um casal assim. Dez de espada. O que esse casal tá aqui? Você vai receber uma conexão de arma de uma pessoa que é tão honesto quanto você. Tem os mesmos valores. O rei de espada. A gente fala que pode simbolizar valores. Entendeu? Valores. Fala desse casal aqui. Ai. Põe lá no chão. Imperatriz. É, Leão. Aqui tem duas vezes uma imperatriz. Um imperador. Temos um casal aqui. É. Você é uma pessoa. O universo te reconhecendo teu valor. Vocês estão falando que você é uma pessoa muito diferente. Uma pessoa muito cheia de valor. Você é uma pessoa que é rara. Tá. Pode ser rara também. Pode ser homem. É uma pessoa que tem um grande emendecimento. Não por essa situação aqui. Mas pelo conjunto da obra. Ninguém é perfeito. Você não é uma pessoa perfeita. Mas você tá com muito crédito. Imperatriz. Um julgamento. O julgamento é só de colheita também. E esse imperador tá aí por quê? Aqui temos um casal de novo, né? Eita. Ela tava querendo pular o seis de ouro com três de copas. Três de ouro com seis de copas. Três de ouro com seis de copas pode simbolizar que você vai criar algo junto com essa pessoa que vai vir na tua vida. E vocês vão continuar o trabalho que você já começou. Pelo que eu tô sentindo aqui. Algum de vocês. Imperador. Quarta de copas. Uma comemoração. Quarta de paus. Quarta de paus. Quarta de paus também falta de uma conexão espiritual, tá? Fala até de casamento. Quarta de paus. Mais uma carta pro imperador e imperatriz. Aqui é uma conexão de alma. Vocês já se encontraram em outras vidas por merecimento. Cinco de espada. Carta da derrota. Carta do egoísmo. Carta da... Os cinco de espadas é uma carta que fala que você se preocupa só com você. Você não tá se importando com os outros. Então, quem tomou ou não tomou partido... Aqui estão focando muitas pessoas omissas. Vocês não defendendo pessoas que precisavam ser defendidas, gente. Você... Por causa de dinheiro. A gente entende que dinheiro é importante. Sabe o que eles estão falando aqui? Que mesmo se você tivesse uma perda financeira, não seria uma coisa muito drástica. Mas você só pensou no dinheiro. Não... Aí foi aquele negócio que eu falei em outra tiragem aqui. Que é de touro. Já falei na tiragem de touro. Essa conexão aqui vai vir pra quem tá merecendo. Por quê? Porque o projeto que vocês vão criar juntos... Foi o que eu falei de touro. Um pré-requisito que é muito importante é você ser uma pessoa corajosa. Por isso que essa conexão de alma está aparecendo pra quem tomou partido. Eu não invento as coisas de novo, gente. Não adianta vir falar aqui que eu invento as coisas. Aqui eles estão falando claramente disso. Essa conexão de almas vai vir muito importante. Vai vir por merecimento. Porque vocês aprendem todas as lições que vocês deveriam aprender... Pra construir algo muito importante que vocês têm pra construir junto. Porque aqui claramente não é só uma conexão de ficar de amorzinho, não. E um pré-requisito dessa situação é o quê? É você ser uma pessoa corajosa. Botar a boca no mundo. Então provavelmente você vai usar essa coragem desse projeto que você vai criar com essa pessoa também. Que é pré-destinada, mas que já virou destinada. Aqui esse projeto com essa pessoa já tá destinada. Não tem como mudar mais. Vocês passaram no teste. Inclusive esse imperador aqui. Que vai entrar na tua vida. Entendeu? Aqui tá vendo que as próprias cartas mostram pra mim? Pra vocês? Porque o 3 de ouro que ficou aparecendo com o 6 de copas... O 3 de ouro fala de construir algo junto. E essas pessoas que só pensaram nela vão ter que aprender outras lições aí. Rei de copas é o rei da mão sacerdade. Ah, o 8 de ouro. A carta do trabalho, gente. De novo. A carta do trabalho, o 3 de ouro. Rei de copas é o rei do amor. O 8 de copas. Dois de espada e dois de copas. Mais uma carta. Por que esse rei de copas tá coitando de copas? Essa pessoa aqui, esse imperador que tá apontando a tua vida, tá saindo de um relacionamento. Pra algum de vocês. Algum de vocês é com essa pessoa. É o rei do fonte. O rei do fonte fala de casamento também. Algum de vocês, essa conexão de almas que você vai ganhar de presente... Uma das coisas que você vai ganhar de presente... Já é destinada a que ninguém tira mais de você, não. Se você fosse peixe. Algum de vocês tá saindo de um relacionamento. Tá? O rei do fonte vem fora de casamento. Tá de contratos. Oito de espada. Tá meio presa ainda. Tá? Acho que pra algum de vocês é até um relacionamento cárnico aqui dessa pessoa. Tá? Vamos lá, anjos acestrais. Eu vou tirar pouca carta de anjos acestrais aqui. Gente, não dá não. Não dá não. Acabei de abrir o baralho. Quem acompanha meu canal sabe que essa carta aqui é a carta da justiça desse baralho pra mim. É uma carta que fala que o que vai acontecer no seu destino é baseado numa escolha tua. Escolha seu caminho. Tá aqui embaixo. Aqui tem dois caminhos. Um pra lá e um pra cá. Qual que você vai escolher? Aqui nada tá destinado ainda. Você escolheu o caminho certo. Aí o que era pré-destinado se tornou destinado. Então é uma conexão aqui com esse imperador que ninguém vai conseguir mais tirar tua vida não. Aliás, eu fiz uma tiragem de leão a gente foi semana passada. De uma conexão que estavam tentando atrapalhar. Que tem uma proteção divina muito forte. Muito provavelmente pra quem tá ressoando aqui que é o peixe. Nessa tiragem aqui. Que é a imperatriz é o peixe. Entendeu? Aí a gente prova nas cartas. Eu falei pra vocês que essa carta aqui do guardião na direção é a carta da justiça. Porque é uma carta que fala de carma. O resultado do que você plantar, colher, é resultado do plantinho teu. Gente, olha só. Essa carta tá aparecendo toda hora. Eu peguei essa baralho. Essa carta tava no fundo do baralho. Eu peguei e ficou aparecendo. Agora de novo no fundo do baralho, em baralhinho. Essa carta fala de uma profecia. Se cumprir. Então, o búfalo branco fala de uma profecia. Procura aí no YouTube, na internet e tal. Búfalo branco. Essa conexão de almas aqui. Que você com essa pessoa é uma conexão que é muito importante. Vocês provavelmente já estão se encontrando a várias existências por merecimento. Tá? E... De novo nessa vida. Estão se encontrando... Vocês já estão se encontrando várias vezes, né? Durante várias vidas aí. É uma profecia se cumprindo aqui. Que bonito, né? Vamos lá. Eu tô achando aqui que a maioria de vocês... Ai, gente... Ganhou aqui. Amem, deixe ser amado. Ai, a carta fala de você se abrir pro novo. Confio em desconhecido. Aproveite... De alegria e luz. Agora você vai ter muito sucesso. Tá? Essa colheita. Ai, me cai a carta. Essa carta aqui é a carta que fala de colheita. Primavera. Veja se as sementes crescerem. Né? Você plantou a semente. Agora ela vai crescer. Vai colher. Colheita boa. Aqui é a carta da colheita. Sonho e jornada. Essa carta fala de uma nova jornada que tá pra ver aí. Desbloqueie sua mágica interior. Agora vamos tirar também... Essa carta aqui. Essa tiragem, gente... Tá focando mais no fato do que você fez com essa conexão de almas, tá? Mas vai ser um dos presentes que você vai ganhar. Era uma conexão que estava programada pra entrar na tua vida. Mas se você não aprendesse as lições... Porque toda vida você é testado. Como é que eu sei disso? Pelas cartas. Me prova pelas cartas. A justiça fala de carne. Então por mais que você tenha feito várias coisas boas nas outras existências... Toda vida você vai ser testado. Só que é como se o universo passasse um teste pra você... Já sabendo o resultado. Que você já é uma pessoa já... É uma alma diferenciada. Intervenção divina aqui. Tá vendo? Intervenção e propósito. Intervenção divina está ocorrendo. Você sabe que está sendo guiado. Felicidades em seu propósito. Abundância infinita. Tô falando. Vai ter muita abundância. Obstáculos estão sendo removidos. Suporte espiritual e conexão estão aumentando. Suporte espiritual e conexões estão aumentando. Conexões. Conexões. Isso quer dizer o que? Que tem... Essa conexão está ganhando uma proteção extra. Tá? E... E... É um suporte espiritual extra. E a conexão está aumentando também. Tá confirmando. Tá vendo? Intenção focada. Você não desistiu. Essa aqui... Estou até parabenizando vocês. Leandro que você não desistiu. Sabe? Mesmo com a dificuldade. Pense sobre o que você deseja. Mire lá no alto. Espere o melhor resultado possível. Eu estou sentindo aqui que você... Lutou para essa situação aqui. E... Nunca perdeu a esperança. As coisas que estão querendo falar aqui. Carinho e compaixão. Escolha ser amor. Faça o que você acha... Ai, que lindo. Faça o que você acha certo para todos os envolvidos. Ofereça uma ajuda amiga. Ofereça uma mão amiga. Quer dizer... Aqui claramente você teve muita empatia pelas pessoas. Eu estou sentindo realmente que você ajudou pessoas. Ai, eu estou tentando tirar essa carta aqui também. Eu não vou tirar de romance não, gente. Porque você já vai ganhar uma conexão e já está na cara. Não precisa tirar anjo do romance não. Nem precisa. Ui! Quase que cai no chão. Saiba pedir e aceitar ajuda. Tenha humildade suficiente para receber... Perceber que a onipotência é uma armadilha E que ficar pegando uma ideia de maneira obsessiva e solitária Pode ser um obstáculo para realizações maiores. Estou sentindo coisas de sair da zona de conforto. Tá? É... O medo aqui de... Ah, perda financeira. Ninguém vai me gostar de mim. É... Que negócio, né? Ajudar o outro... Ajudar o outro pede um pouco de sacrifício mesmo. Não tem como não. Tá? Deixe nos comentários que vocês fizeram. Obviamente, essa tiragem vai também para quem se omitiu. Então, fica a reflexão aí. Tá? Aqui é uma comprovação dessa tiragem. Sim, que o que eu falo não é invenção minha. Que a gente é testado o tempo todo. Que omissão... A omissão também é uma escolha. Só que a escolha é errada. Tá bom? Então, é isso, gente. Semana que vem vem com uma tiragem para leão. Beijinho. Tchau, tchau.